A política pública só é construída com a ajuda da comunidade. Nenhum governo vai fazer, pelo menos o nosso, jamais vai fazer a iniciativa que não seja as prioridades da comunidade e construída com elas, de acordo com sua cultura, sua realidade local. Então, esse trozamento e aproximação grande é fundamental para atender ao nosso povo. Hoje mesmo, estamos atendendo uma escola aqui, que era a reivindicação de anos, que funcionava escolas de lata, escolas precárias, galpões. E a população está notando a diferença de botar uma escola aqui de primeiro mundo, com condições maravilhosas para as nossas crianças aqui, em tempo integral, aqui na instância, aqui em Plano Otívio. Bom, agora os nossos planos de trabalho todos envolvem a comunidade, e é o que a gente quer, que a escola é da comunidade, né? Envolver essa comunidade e fazer com que todo mundo compreenda que uma educação integral, ela é possível, começando da educação infantil, que é inédito. Olha, eu posso dizer para cada uma das pessoas aqui do Distrito Federal, em especial de Planaltina, que é o governador reconhecendo o valor que Planaltina tem nesse cenário. E isso, naturalmente, é uma grande articulação do nosso deputado Cláudio Abrantes, que vem fazendo um baita de um trabalho pela cidade de Planaltina, buscando junto ao governo do Distrito Federal o creche, buscando junto ao governo do Distrito Federal a implantação de infraestrutura, a UPA, a Casa de Cultura, a restauração da igrejinha, a DF-355, a iluminação da DF-128. Então, é um momento de muita alegria, porque o governador Aguinello disse assim, muito claramente para o nosso deputado Cláudio Abrantes e, naturalmente, para nós, que o Distrito Federal passa por um novo patamar. Onde? Onde era esquecido, não é mais esquecido. Planaltina, sim, já foi esquecida. Hoje não é mais esquecida pelo governo Aguinello e a gente agradece a parceria de Aguinello e Itadeu Filipelli. Os dois vêm fazendo um trabalho de reconhecimento dos valores que a nossa cidade tem. Planaltina hoje está em festa, as lideranças comunitárias todas foram bem atendidas aqui pelo nosso governador e saíram daqui mais compromisso, para que até 2014 a gente consiga estar realizando. Então, agradecer, agradecer ao deputado Cláudio Abrantes, que tem feito com que as emendas cheguem à Planaltina e a administração, com seus colaboradores, tem feito a execução dessas emendas. Então, agradecer também, um abraço para o nosso deputado Cláudio Abrantes, obrigado pela parceria, meu companheiro. Estamos juntos, juntos por um novo DF, Planaltina unida, unida para termos mais força junto ao governo do Distrito Federal. O governo fez um planejamento, fez uma organização da máquina, tem recursos, tem o apoio do governo federal, tem todo um trabalho feito para que esse ano realmente seja um ano que as demandas da população sejam atendidas. Então, de forma que nós estamos muito confiantes que todas as reivindicações que foram apresentadas serão solucionadas ao longo do ano. Vamos trabalhar também buscando fazer qualquer desentrave, se houver algum entrave na área legislativa, trabalhar para que a Câmara Legislativa produza os instrumentos necessários para a efetivação dessas obras, se for o caso, e principalmente se mobilizando em termos de recursos, seja através de emenda ou próprio orçamento do DF.